Pois, conforme anunciado, gente, hoje começa os radares funcionar já, inclusive, multar, viu, gente? Hoje é pra valer, porque até então só estava em fase de teste, né? Agora não, os radares aqui em Três Lagoas já estão funcionando a partir de hoje, inclusive aplicando multa para quem exceder o limite de velocidade permitido. O Sidney Cardoso tem mais informações pra gente, ele está com o secretário-geral da Prefeitura, o Gil Alexandre, né, Sidney? Vamos lá, você tem mais informações pra gente, é com você. Isso mesmo, Ana, bom dia novamente pra você, Antônio Luiz, a todos. Estamos aqui na Avenida Olímpico de Mancini, que inclusive tem radares que já entraram em funcionamento. Aqui em Três Lagoas são nove radares que entraram em funcionamento hoje, inclusive, como você falou já, estão prontos aí pra multar também pessoas que excederem a velocidade desses equipamentos, que inclusive estão sendo instalados justamente pra melhorar o fluxo, a segurança da cidade e evitar, inclusive, acidentes. Mas pra dar detalhes mais sobre todo esse trabalho que tem sido feito aí ao longo dos meses aqui em Três Lagoas, pela administração municipal, justamente estamos aqui com o secretário-geral de Infraestrutura e Trânsito, Gil Alexandre, que vai dar detalhes aí sobre a ação desse trabalho. Bom dia, secretário, muito bom dia, obrigado por estar aqui. Primeiramente, qual o principal objetivo da instalação desses novos radares aqui na cidade? Bom dia a todos do grupo RCN. Hoje está sendo colocado em pleno funcionamento, através do DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito, os nove radares que foram dispostos aqui no município de Três Lagoas. Nosso principal objetivo com isso, o DETRAN, o principal objetivo é realmente a redução de acidentes. Nesse ano todinho, desde o início do ano, nós tivemos 11 acidentes com vítima fatal. E nós temos que procurar reduzir rápido. O poder público tem que, de alguma forma, fazer com que haja uma redução desses acidentes. Isso falando só em vítima fatal. E não é só, né? Porque são muitos. Nós estamos fazendo quase um por mês. Então, isso tem que ser reduzido. O objetivo realmente é esse. Eles foram colocados em pontos estratégicos. Aqui mesmo, onde nós estamos, na Olinto Mancini, em que 100 horas, às vezes, tem aquela mobilidade temporária um tanto prejudicada. Então, foi pensando dessa forma que nós fomos conversando com o DETRAN e dispondo todos os equipamentos na cidade. São equipamentos, inclusive, que dividem um pouco opiniões na cidade, né? Alguns pensam que estão querendo multar mais os condutores. Mas, justamente, é o contrário. É para educar, que, inclusive, eles estavam em fase educativa, certo? E agora entram em fase mesmo de infração, para captar e multar também. Quem infrigir essas velocidades? É, só vai ser notificado, realmente, quem não quiser obedecer ali a velocidade naquele trecho da via. Então, a preocupação, na verdade, é essa. É com a população. A pessoa que vem pensar que nós estamos aí gerando multas, pelo contrário. Nós estamos cuidando, às vezes, do tamanho de um indivíduo, do contorno, do filho, de um sobrinho, um ente querido. Porque nós temos também esses redutores de velocidade junto à banda Cristo Redentor, onde tem diversas crianças, né? Todo o município. Nós estamos próximo da área, onde tem atletas e paratletas. Olha a preocupação do poder público. Então, o objetivo, realmente, é esse. Inclusive, então, como é que o senhor avalia, atualmente, o trânsito aqui em Três Lagoas e as expectativas, né? Justamente, com a instalação desses novos radares. A expectativa, realmente, é essa redução de acidente de trânsito. Esse está sendo o objetivo principal. Nós estamos aí com a força, tarefa do Departamento de Trânsito. Inclusive, está aqui meu diretor de trânsito. Juntamente com a Polícia Militar. Todos, né? Da Segurança Pública, imbuídos aí nessa responsabilidade, né? Que é o cidadão de Três Lagoas. Na sua avaliação, inclusive, depois, se a gente puder bater um papo também aqui com o diretor de trânsito, né? Um pouco, para falar um pouco, dados técnicos desses radares. Como é que o senhor avalia aí os tipos de acidentes, assim, na cidade? Como os principais acidentes, na verdade, aqui na cidade? Sim, o que nós analisamos, que todos esses acidentes aí, nesse número que nós repassamos, todos eles foram em envolvimento com motocicleta e um com bicicleta elétrica. Olha a preocupação. Então, a gente já está direcionado para fazer um melhor atendimento, principalmente, para quem são os motociclistas aqui no município. Então, realmente, a gente olha as estatísticas e verifica. E também vamos olhando os locais. Os locais onde ocorreram esses acidentes aí, para a gente colocar, às vezes, uma fiscalização, uma campanha educativa. Nós estamos também buscando, nesse ano todinho, nós fizemos campanhas educativas, frente à escola, juntos, alunos, junto aos condutores. Esse também é um objetivo nosso. Inclusive, é um princípio de ensinamento desde quem faz uma autoescola, que é os maiores cuidados dos menores. Então, aí vem justamente para relembrar essa... Quem estudou, né? Fez autoescola para cuidar dos menores, né? Sim, sim. Nós estamos revitalizando a sinalização horizontal, colocando a sinalização vertical, tudo isso com esse objetivo. Realmente, é alertar o condutor. Ali, às vezes, tem uma sinalização de par, ele tem que parar, senão pode ocorrer incidente. Então, está vendo toda a cidade essa revitalização. Inclusive, falando de obras aí, quanto tempo durou aí todo esse processo de instalação? Como ocorreu todo esse planejamento, para a gente, Luiz? Logo com a chegada, assumindo ali a Secretaria-Geral, nós, juntamente com o prefeito municipal, fomos no DETRAN. E chegando lá, eles ofertaram, também sabendo os dados estatísticos que existem aqui no município, ofertaram esses redutores de velocidade. Aí nós começamos a entrar em negociação, veio o estudo técnico do DETRAN e nos repassou. Esses são os locais mais propensos aí a termos acidentes e também de nós pegarmos e cuidarmos da nossa população, cuidarmos dos nossos condutores. Então, foi feito todo um estudo técnico, para que fossem implantados esses redutores. Por que, secretário, então, radares instalados na cidade estão em funcionamento? Quais as suas considerações e orientações aí para a população? Primeiro, também agradecer ao nosso prefeito que teve essa preocupação com a população. Na verdade, tudo iniciou ali através dele, junto lá com a equipe, com o presidente do DETRAN em Campo Grande, tendo essa preocupação com a população, né? Então, realmente, no repassou essa responsabilidade e nós conseguimos, né? Hoje, implantar, hoje, através do DETRAN, já estão em pleno funcionamento. Então, a gente solicita aos condutores que realmente diminuam a velocidade. E vamos cuidar da nossa população. Secretário, obrigado pelos detalhes. Ana, eu volto com vocês aos estúdios. Ô, Sidney, pergunta aí para ele. O pessoal está me perguntando aqui se tem um radar ali na rotatória do Montanini. Se esse radar está no pacote, é radar ali ou é uma câmara de segurança? No Montanini, a população tem uma dúvida, que tem um equipamento lá. Eles querem saber se é radar ou não, se está em funcionamento? Nesses postes, onde que é azul, ali são câmeras de segurança. Elas ficam instaladas lá na Polícia Militar. São equipamentos da Prefeitura, feitas com convênio através da Secretaria de Administração Municipal e a Polícia Militar. Ana... Secretário, Sidney, tem uma outra pergunta aí para o secretário-geral da Prefeitura sobre o limite de velocidade. Muitas pessoas têm questionado 40 km por hora. É uma velocidade muito baixa para dentro da cidade. Nem nas rodovias se anda 40 km por hora. É o limite ideal? Quem que estabeleceu? Quem que definiu esse limite de 40 km por hora? A gente gostaria de saber quem definiu a quilometragem de 40 km por hora. Porque nem em rodovias se anda muito essa velocidade. Muitas pessoas consideram muito baixa para andar na cidade. A gente queria saber a definição desse valor para esses radares. Foi feito através de todo um estudo técnico, como foi dito, através do Departamento de Estado de Áudio de Trânsito, vindo aqui em loco na cidade, verificando essa questão da velocidade. O que eu gostaria de salientar é que a velocidade é nesse trecho da via, onde realmente tem esses órgãos, tem esses setores, em que a velocidade realmente tem que ser reduzida. Nós temos redor de velocidade na frente ao fórum, onde tem o atendimento ao público. Logo mais à frente, na ouvida, onde tem um centro de crianças especiais, que tem problemas, muitos delas de locomoção. Então foi feito todo um estudo técnico. Nós não podemos deixar aqui numa via dessa, que já é 60, manter 60. Então seria inócuo deixar nessa velocidade. Então a gente tem que fazer essa redução.